Eu estou com os rostos que estão dentro do nosso município. Quero dizer, senador, que para a gente foi uma honra muito grande de propagar o seu nome e levantar a sua bandeira. Porque nós acreditamos no senhor como uma porta para a juventude pederense alcançar os seus objetivos dentro do nosso município e fora dele. Nós também queremos dizer a todos que estamos em pleno funcionamento dentro do município de Pedeiras, como uma juventude socialista, porque não acredita que a juventude não deve ser usada ou notada somente no município público. Nós temos em Bairro do Diogo funcionando aulas de dança com um profissional capacitado, coreógrafo, professor de dança no Bairro do Diogo. Estamos propagando para o Bairro do Matador, para o Bairro das Palmeiras, justamente pensando no bem-estar da nossa sociedade. E dessa forma a gente percebe que nós estamos conseguindo trazer o jovem para discutir a política, a política de qualidade, a política que envolve o cidadão de bem, o cidadão que quer que realmente o município se desenvolva. E dessa forma também estamos atraindo os olhados dos nossos amigos políticos, os nossos amigos e líderes políticos que temos apoiado para este feito. Graças a Deus, dentro do município, o PDT, o nosso partido, tem feito isso de forma maestral. A gente tem apoio não só do nosso presidente, que hoje é o nosso amigo Jacinto, como também do doutor Valver, como também do presidente da Câmara Bruna Corvina, além de outros nomes que nos ajudam a manter esses projetos que são feitos pela JS. Nós não nos arrependemos de forma alguma. Mostramos para a sociedade um nome de respeito, um nome que com certeza irá nos responder de forma positiva. E eu seria hipócrita se eu dissesse aqui para todos vocês e para o senador, senão nós não iremos cobrar nada ao senhor. Mas nós não vamos cobrar nenhum retorno sem o senhor. O que a gente quer lhe cobrar é que você, exercendo o seu dado como senador, nos olhe como juventude na cidade de Pedeiras e que, acima de tudo, faça valer aquilo que você carregou como seu membro, que você oportunize o nosso povo e, principalmente, tenha um olhar atento para a nossa juventude pedeirense, que hoje é esquecida. Então, mais uma vez, eu quero dizer a todos vocês, carregamos essa bandeira, nosso senador Edson Rocha, com o maior orgulho e, com certeza, mostramos para a nossa sociedade que a juventude, ela tem sim. Vontade para poder conquistar os seus objetivos e, acima de tudo, ela não é massa de manobra. Ela é sim jovens, com garra, coragem para fazer aquilo que eles acreditam e aquilo que nós carregamos entre o destino e a nossa orgulha. Muito obrigado. Parabéns, Valir. Parabéns, juventude do PDT. Nesse momento, gostaria de passar a palavra para o nosso senador eleito, o Edson Rocha.